Alexandre, você falou aí das disciplinas que caem na parte de Direito, já se tem uma ideia do que vai cair nesse próximo concurso? O que é que você espera aí? Vai ser um Axel, um Contro-C, Contro-V do edital passado? O que é que você acha que vai... Os últimos concursos sempre copiam alguma parte e aumentam um pouquinho. O que aumenta um pouquinho a gente não sabe, mas com certeza o que caiu no concurso passado pode começar a estudar, fazer exercício. Então vamos lá, quem está em casa aí que tem que começar a estudar, diga aí. Aí vai ser português, noções aí de raciocínio lógico, noções de Direito Civil, noções de Direito Penal, processo civil, processo penal, constitucional. Já estou com sete, viu? É, tem mais o que, eu acredito. O Regimento Interno do TJ, ele vai cair, aquela parte da organização judiciária, vai cair no concurso? Pode baixar que isso cai e é sempre certo, tem algumas questões somente delas. A passada foi, acredito, a Fundação Carlos Chagas, não sabemos ainda qual é a instituição, mas que indo para uma dessas mais credibilizadas, como a Carlos Chagas e a CESP, pode baixar aí os concursos que tiveram de 2004, 2009, 2014. Eu sei que rapidinho, é que ele já contei umas nove. É, é um edital complexo, né? E que no ano de 2014 nós entramos também com um pedido até de, para alterar esse edital, para ser um edital compatível com o nível médio. Certo. Porque o tribunal, há dois pedidos na nossa pauta, da categoria. A categoria defende o concurso público e exige que ele seja feito, tanto é que a gente já tem aí 31 vagas de nível médio. Nós também dizemos o quê? Quem é de nível superior, né? Muitos são até formados em Direito. Certo. Não recebe um adicional de graduação, porque quem é de nível médio, tem um nível superior, tem que ter um a mais. Lógico, lógico. Mas não é, ou então que até esse concurso possa passar futuramente para nível superior. Certo. Então, a gente tentou fazer esse pedido, mas foi indeferido. Agora, o nosso pedido, tanto foi comprovado que a maioria das pessoas eram formadas, porque o nível realmente está muito grande. Então, quem tem nível médio pode começar a estudar. Começar a meter as caras nos livros. Começar a meter as caras nos livros. Começar a meter as caras nos livros. Começar a meter as caras nos livros.